Oi gente, começando mais um vídeo e eu tô muito animada porque olha só o que chegou por aqui, algo que eu tava querendo muito e eu tinha compartilhado com vocês que eu havia comprado, né? Então graças a Deus mais uma conquista aqui pra eu dividir com vocês, então bora ver o que é. Olha gente, o tamanho dessa caixa, que legal, tô muito ansiosa pra abrir. Ó, o Matheus vai levantar aqui, mesa de centro clássico, da marca Incao, que é a mesma marca dos móveis que eu tenho aqui na sala. Ó gente, vamos abrir aqui a caixa, ó, ver os pés de madeira, bem legal, né? E aqui, ó, uma placa de projeção. E aqui tá o tampo, gente. O mais legal de tudo é que esse tampo aqui é o mesmo, da mesma cor, da mesma marca dos meus outros móveis. Então foi isso que me deixou mais satisfeita assim pela compra, sabe? Que não fica tudo bagunçado. Ó gente, já tirei da caixa e isso aqui é muito pesado. Olha só o tamanho do tampo. E o tampo é pesado de verdade, bem pesado mesmo. Aí tem que virar aqui com muita cautela pra prender, né? A parte de trás, ó. Que já tem aqui as furações. Pra encaixar o pé, sabe? Aí tem que encaixar aqui certinho. E olha só, aí eu tô apaixonada, é lindo demais, ele é todo brilhoso, sabe? Ó gente, os pés de madeira, que gracinha. Ó, e eles são bem parecidos com esse daqui dos móveis que eu já tenho, olha só. Ó gente, aqui tem o manual de instruções, aí eu vou ler aqui direitinho. E tá falando aqui, ó, que suporta até 10kg essa mesa. Olha só como que ela fica, bem legal, né? Gente, deixa eu mostrar pra vocês a dificuldade que estamos tendo. Porque, como a gente não tem parafusadeira, aí meu esposo tá tendo que fazer assim, ó. Na mão, apertar um por um, essa pecinha pra encaixar aqui nos pés. Ó gente, a mesa tem esse buraquinho aqui, eu achei que fosse do encaixe, mas não é. Porque esse parafuso aqui, ele vai entrar aqui, né? Pra poder alinhar. Aí, essa pecinha aqui entra naquele parafuso, pra ficar aqui. E esses outros buracos aqui, a gente tem que prender com esse parafuso aqui, ó. Então, também teremos que fazer a mão com a chave de fenda. Aí, eu não vou ficar mostrando essa parte pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Aí, pra ter noção dos quadros na parede, eu sempre gosto de botar a posição assim no chão, ó. Eu vou armando de uma forma que fique legal, como se o chão fosse a parede. A única dificuldade que vamos ter agora é de centralizar corretamente, né? Mas aí, a gente vai ver aqui como que faz e eu mostro pra vocês como que vai ficar. Ó, gente, colocando o último ali pra finalizar. E olha só como tá ficando muito bacana. Pra falta só limpar mesmo. Olha só a posição, como ficou show. Bom, particularmente, nós aqui gostamos muito, né? Aí, o que a gente fez aqui pra centralizar bem? Medimos no chão, como mostrei pra vocês. Medimos aqui a parte do sofá. E pra centralizar, ó, o pedacinho de durex, olha assim, pra gente ver que teria que finalizar aqui e o outro começar lá. Então, olha só, o resultado tá ficando assim. Agora, a gente vai arrumar aqui, né? Pra ficar bonitinho. E também tem que limpar os quadros, né? Que ficou bem embaçado, que a gente ficou botando o dedo. Temos uma mesa montada e que ficou, gente, espetacular. Eu já mostro pra vocês com todos os detalhes. E o resultado completo ficou assim. Eu posso dizer que eu tô apaixonada. Deu uma super cara, sabe, de sala. Tava faltando mesmo alguma coisa aqui nesse pedaço. Olha só como os quadros ficaram um arraso. Colocamos assim, ó, né? Exatamente nessa posição. Aí fomos medindo com régua, tudo certinho, pra não ficar nada assim fora do padrão, sabe? Ó, ficou bem legal ali também. Sofá aqui também, já decoradinho bonitinho. Uma mantinha ali pra dar um charme. E vamos aqui ao detalhe da mesa. Olha esse tampo. Ó, gente, essa é a visão aqui por debaixo da mesa. Olha só, ele tem esse acabamento aqui, ó. Que ele vai descendo assim. Ele é bem grossão mesmo, tá? O brilho também fica aqui na parte de trás. Opera aqui, ó, super presinho. Não tenho nada a reclamar, gente. É um produto de muita qualidade. Esse tampo aqui, ele é muito pesado mesmo, tá? Ele é bem pesadão. Ele suporta até 10 quilos. Então, assim, você pode usar de diversas formas tranquilamente. Tem um acabamento aqui, ó. Que ele não é quadradão. Então, não deixa você se machucar. Se você tiver criança também, é menos perigoso. Os pés, ó. Eles são de madeiras, mas não são finos. Então, eles também são reforçados. Essa mesa, ela também é o Off-White, tá? Então, assim, ela é exatamente igual os meus outros móveis. Ó, eu abaixei aqui o tom da claridade novamente pra vocês verem o brilho. Tá vendo como ela reflete? Olha, tá refletindo ali os quadros, a lâmpada ali do teto. Olha, ela tem um super brilho. Talvez vocês não consigam ver totalmente assim, direitinho. E como eu sei que muitas de vocês vão me perguntar, essa mesa, ela mede 90 centímetros de comprimento, 53 de largura e de altura, ela tem 34 centímetros, tá? Eu vou deixar aí na tela pra vocês. As descrições aqui também estarão aqui abaixo do vídeo. E olha só, se parece muito com o meu móvel ali, ó, que é o aparador. Essa mesa também é compatível aqui com o meu buffet. Na verdade, com todos os móveis aqui que eu tenho na minha sala, né? Tanto cores, acabamento, brilho também, porque são da mesma loja. Para mais detalhes sobre a mesa, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o valor também, tá? E o link da onde eu comprei. E eu vou deixando vocês por aqui, gente. Eu gostaria de agradecer imensamente pelo carinho, pelos comentários. E por vocês estarem fazendo parte aí desse grande sonho, que é o crescimento aqui do canal, tá? Obrigado por tudo, tudo mesmo. Graças a Deus e a vocês. Estamos chegando aí a quase nossos 100 mil inscritos. E eu tô muito feliz. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa e toda a sua família. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!